Fala galera, beleza? A Ilustra com mais um vídeo de Smites do canal, trazendo uma partidinha aqui de ranqueada, jogando de Artemis ADC. E me pergunto eu, como vocês estão bonitos e bonitas que seguem esse canal? Vocês estão bem? Tenho certeza que nessa altura do campeonato, como vocês são sempre feras, topíssimos, já largaram seu like aí, então muito obrigado por esse like bruto que me fortalece nessa jornada aí, rumo ao Master, até 2040 eu vou conseguir isso. A ideia é conseguir até o final desse ano mesmo, falo brincando em 2040, que eu sei que não é fácil pra quem está começando né, mas vai dar bom, vai dar bom, o tio vai conseguir, tenho certeza que eu vou conseguir. Se eu não conseguir até o ano que vem, assim vai, a gente vai até conseguir um dia. Bom galera, quero também agradecer que os comentários que vocês estão sempre fazendo aí nos vídeos, os comentários têm me fortalecido e me ajudado bastante e dado várias dicas interessantes, então muito obrigado vocês que são ativos nos comentários. Destaque aqui para dois comentários, sendo o primeiro deles do Roban, que comentou no vídeo do Thor, do Guia de Jungle, ele falou uma coisa interessante, ele falou que para quem não sabe nada de build, eu não tenho uma ideia de uma build base, para começar a jogar com o God, ou você que está começando jogar o jogo e não sabe como montar uma build, você pode acessar o site smitesurcy.com. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aí fica mais fácil para vocês acessarem. clica lá no link e vocês vão ver que tem várias builds assim, que são, builds que são interessantes para a season atual, para aquele personagem de questão que você quer jogar, para determinada função. Algumas builds são voltadas para jogar com aquele personagem na mid, como jogar com aquele personagem mesmo na solo, então é bem interessante. Para você que não tem base nenhuma de como buildar um personagem que você vai começar a jogar agora, é um site muito bom, tem uma base bem interessante, eu mesmo já vi vários ali, de coisas bem legais e serve para nortear, você que estiver perdido. Funciona muito bem. Valeu Roman por esse comentário, por essa dica tão interessante. Quero também agradecer ao comentário do William Zaibatsu, novo inscrito no canal, que comentou ter dificuldade para se adaptar com o mouse e teclado, mas William, confio em você, você vai se dar bem. Eu também tive muita dificuldade no começo, porque eu não jogava absolutamente nada de jogo de PC, já fazia, acho que já fazia uns dois a três anos, acho que já fazia três anos que eu não jogava absolutamente nada. Então, mouse e teclado para jogar qualquer coisa, para mim era a mesma coisa que nada. Então, foi um pouquinho difícil me adaptar no smite quando eu saí do console do PC, mas depois que adaptei, aí é tranquilo. Tem que ter perseverança que dá bom. Se você não me segue no Insta, galera, comece a me seguir a partir de agora, lá eu posto sempre as artes do canal e posto informações com relações às lives. Lembrando que hoje, às 20 horas, na data desse vídeo, vai estar tendo live aqui no canal de Casual da Zoeira, beleza? Bora então para essa partida. Galera, diferente dos outros vídeos, essa partida eu gravei sem áudio, eu vou tentar fazer uma maneira diferente aqui de apresentar as partidas sanqueadas e eu quero feedback de vocês. Então, vocês comentem se vocês gostam desse estilo. Eu vou apresentar as partidas sanqueadas, eu vou gravar sem áudio, porque eu presto mais atenção no que eu estou fazendo, eu tento me concentrar melhor, tentar jogar melhor possível para o final ranqueada e aqui eu venho e faço, eu vou acompanhar esse vídeo com vocês, fazendo um react, eu vou comentando por cima do que eu fiz, das besteiras que eu cometi, porque sempre a gente repara nos erros e é depois. Eu, pelo menos, reparo muito nos erros que eu cometo nas minhas partidas depois que eu assisto o vídeo. Então, vamos ver se vocês acham legal. Bora lá, conferir essa partidinha que eu joguei de ar. Vamos ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Pegou um bem agora esse fundo aí. Jeb deixou o kill pra mim, isso foi bem legal, velho. Jeb, tá no meu coração, hein? Vai ser bem um react mesmo, galera. Porque eu gravo as partidas, geralmente eu jogo umas 3, 4 anqueadas e depois eu vou editar. Depois que eu for editar, eu já passei a partida, não vou lembrar exatamente do que eu pensei na hora, mas eu consigo, tipo, reagir à minha gameplay, né, velho. Ver as minhas nubices e meus acertos. Não deve esperar. Deve estar bravo, ele já deve estar nervoso. Tá com sede de sangue, ele quer aquela medeza. Mas ele tá sem, mano. Mas aqui a gente tem coragem. O Kumba acabou nessa graça, velho. Caraca, o sominho do Kumba me quebrou bastante. A sede do kill tá batendo assim, forte, velho, na goela. A gente vê aquela medeza com pouca vida. Agora eu vou pegar nível 5 ainda. Nossa, eu queria muito ter um blink agora. Vai ir pra cima dela, que é um doente. Um blink útil. Nossa! Morri. Certeza que eu morri nessa hora. Ai. O tanto de mana que eu tinha... Ih, morri mesmo. O Janus vai me matar. Eu levo essa parte. Olha só que você tem medo. Não tinha o que fazer. Ela pediu desculpa, mas, velho, o que ela podia fazer? O Janus lutou e veio pra cá, velho. O Bicho veio... Veio nervoso aqui. Na desonestidade cabulosa, velho. Veio pra chutar cachorro morto mesmo. Devo fechar a Transcedência, pelo menos. E Botica. Ilustra, a Transcedência é melhor pra Artemis do que a Luvinha? Atualmente é. Na próxima atualização que tiver aí, a Luvinha vai sofrer um buff. E daí eu acredito que a Luvinha já vai ser mais interessante. Aí eu vou voltar pra Luvinha na Artemis. Geralmente pra Hyper Carry, eu, particularmente, prefiro a Luvinha. Mas, até o momento, a Luvinha não tá sendo tão útil, tão boa quanto a Transcedência. Meio que Transcedência está se tornando, se tornou, até o momento, o item padrão de EDC. Ela sempre é mais interessante do que a Luvinha. Tanto é que eu vejo que quando a pessoa não faz Luvinha, faz Lifesteal, inicia pra fechar a Luvinha, mas, na verdade, fecha a Forja. É meio caro, mas, dependendo do que é o que você pega, fecha a Forja tá valente. Vou pegar um anjo e o anjo tem um arder bem forte. Não sei. Mas, Hyper Carry, que tem que armar pro late game, entre Luvinha e Transcedência, atualmente. Até o momento, a Luvinha tá perdendo. Nossa, eu precisava beijar o Kumba assim, eu vou delutar, né? Nossa, eu tomei na cara, claro, eu não sei trouxa. O split torta que eu fiz aí, o que que eu tava na cabeça, velho? Nossa. Está empado de novo pelo Janus, velho. Ô, esse Janus é cuzão, velho. O que eu vou falar aí? Rotijanos. Óbvio, né? Quem não viu foi o Jungle e o Solo, sabe? Porque o resto, todo mundo viu. E Artemis no early game é sofrido, galera. Quem joga de Artemis tem que ter sempre frio na hora de jogar de Artemis. Porque é normal levar pressão no early game. Principalmente se tem uma acampada dessa aí. Duas vezes o Janus veio com a ultimate dele jogar pra essa nossa direita. Então, peguei meio que três negros na lenda. É normal, a Artemis não tem um escape bom. Assim. Ela tem um controle bom. Mas esse controle bom dela serve de escape pro late game. Como assim, Luiz? Esse controle bom, você consegue virar a TF atacando o cara. O escape da Artemis é atacando. Não tem o que fazer. Ela tem que atacar. Tem que bater no cara. Pro cara afastar. Esse é o escape dela. As skills dela colaboram pra que ela consiga bater muito forte no cara. Mas isso acontece muito no late game, né? No early game ainda assim não é o suficiente, cara. É difícil. É difícil se virar. Não que você não consiga, né? Você consegue se você se forçar. Se você treinar. Se você for bom. Coisa que o tio não tá demonstrando ser, não. Nessa partida. Nessa partida aí eu não tô conseguindo, por enquanto. Tô sendo sempre surpreendido. Ó, o cagaço ainda eu tomei ainda o espirinho dela. Medusa tem um bom early game. Essa dois dela facilita muito. Olha, eu já querendo sair pra rotação. Tem um formigão, velho. Eu quero sair pra rotação. Ah, cara. Mas se eu chegar perto dos 10 minutos, eu começo a ficar no desejo de sair pra rotação, velho. É por isso, acho que é por isso que eu não consigo jogar tanto duelo. Eu não consigo ficar numa lane num x1 ali, velho. Eu quero fightar em grupo. Eu quero fazer jogada de grupo. Eu gosto de jogar de grupo. De ser jogador de arena. Ultado. Quem sabe eu pego um kill aí, hein? Não peguei. Não vou pegar. Capaz de eu morrer ainda. Nossa. Nossa. Já era. A gente não peguei nem um kill pra ser jogada, velho. A Rakim saiu cagada ali. Mas foi o shellzinho do suporte ali. Olha que salvou, hein? Discorde-se no chatão, né? Olha lá, clicando na nossa duo. Meu Deus, duas vezes o Janus foi lá, bateu o ultimate e ganhou na gente. Ninguém reclamou dela. Agora ela fica reclamando porque teve rotação no vídeo. Gente, isso aqui é a mentalidade de elo baixo, velho. É, elo baixo que eu tô jogando é assim. Eu só acho que... E sabe o que que é engraçado? Eu, por exemplo, eu tô jogando no elo baixo. Eu tô jogando em... Eu tô jogando em partida ranqueada, eu tô no elo prata. Na minha concepção, na minha cabeça, eu tô elo prata. Não tem como eu exigir demais dessa galera. Como que eu vou exigir perfeição? Que eles não errem, que eles façam todas as jogadas perfeitinhas. Se os caras são pratas igual eu, velho. Eu tô prata. Prata não... Se fosse tudo perfeitinho, eu não estaria prata, velho. Mas a pessoa que joga no prata, ela acha que ela é... Grand Master aqui, ó. Só pode, velho. Porque ela reclama de todo mundo. E não vê as merda que ela faz. É engraçado, velho. Que chega a ser engraçado. Como não faz sentido, sabe, esse tipo de pensamento. Mas é normal. É normal que as pessoas tenham, velho. Não deveria ser, mas é. Toda partida que... Se vocês gostarem desse esquema de react, que eu falando, enquanto tá rolando a gameplay, e não vai bater nesse papo... Ai, Ultimate. Trancou, hein. Ao menos tá sem Ultimate, já. Se... 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 Toda partida que eu for fazer react aqui de ranqueada, vocês vão ver, galera. Que louco que é. Sempre tem algum... Um ou outro que vai ter esse pensamento aí. Ele erra, ele não faz certo. Daí ele... Ou ele pega kill. Às vezes o cara, tipo assim, tá pegando um monte de kill, mas não tá sabendo jogar o com que isso. É só um matador desenfreado, que não faz o objetivo, só quer pegar kill. Daí no late game começa a morrer do pick-off. E se eu amar com o time. Sempre tem umas loucuras dessas, velho. E é uma coisa simples, velho. Seu elo é baixo, você tá começando a ranqueada. Você tá bronze. Você tá prata. Como que você vai exigir de algum jogador desse elo maestria, minha habilidade, visão de jogo avançada. Você não concorda comigo? Se eles já tivessem isso, eles não estariam no elo aqui. No elo baixo que você tá... Matei, velho. Só no beijinho do porco. Só o beijinho de porco nessa medusa. Ah, eu tô me dizendo legal de jogar, velho. Ela é sofrida no early game, mas ela é uma bonequinha da hora de jogar. Quando eu comecei a smite, eu detestava. Ela achava ela ruim demais. Falei, nossa, que ADC ruim. Mas é porque ela não é tão... Na verdade, ela não é fácil de jogar, né? Ela é uma boa ADC, mas ela não é fácil de jogar. E eu não sabia, então eu achava que o boneco era ruim. Típico de novato, né, velho. A gente acha que o boneco é ruim quando a gente não consegue jogar bem. Nunca é porque a gente não é bom o suficiente. Ó, a Discord aqui pingando pro cara atacar o mid. Mas não há nenhuma ward nem na direita e nem na esquerda avançada. E ela queria que o maluco forcasse forçando o mid ali. Não é uma boa, cara. Não tem visão. Agora tem visão. E tem uma morde dos caras lá ainda. E olha onde ela tá indo, velho. Com o jab no mid lutando com os dois. O jab usou uma por ele alcançar. Ela tem uma por ela. Cara, o que ela foi fazer lá? Medusa quer me pegar? Sai! Nossa! Maestria! Maestria! Maestria de Artenes Medusa! Eu vou alcançar essa maestria de Artenes com essa jogada. Tô com um cagaço que alguém apareça, mas tem uma wave, né, mano? Tio aqui é faminto. Tio aqui é ganancioso quando se trata do farm. Eu vejo ali uma wavezinha moça, não quero deixar embora, não. Tô numa situação complicada, mas eu não quero deixar embora. Como eu tô fazendo transcendência com ela, meu segundo item já tá aqui é corda. É um bom item pra, tipo, ser um item depois da bota? Na verdade, não sei se foi uma boa escolha, não. Porque é um item muito caro. Eu podia ter que ter um, sei lá, se você tá rindo, eu podia ter que pegar de uma base. Ou um executor mesmo, pra dar um pouco de penetração. Porque tem um Hércules e tem um Kumba lá. Não sei se essa escolha minha foi a melhor, não, viu? Analisando agora, assim, por cima. Às vezes na partida a gente não presta muita atenção em algumas coisas. O Chula tá pingando na Discord. Eu nem sei o que aconteceu, eu nem sei o que é a culpa dela. Mas como ela tava sendo chata, quando é assim a pessoa que tá sendo chata, qualquer problema que acontece com o mid, no caso que ela é mid, aí ela vai clicar nela. Vamos ver se a gente pega. Deu o toque pra tentar pegar essa Araki. Tava crente que ela viesse pra cá. Deu bom. Mano, eu blinquei mesmo. Ilustra, você não dá uma distância tão grande pra ele. Por que tu brincou? Pra surpreender, cara. Eu gosto de usar o blink pra surpreender. Às vezes o blink não vai dar nenhuma distância tão grande. Mas como o cara não tá te vendo ali, ou às vezes ele até te pega numa vigia, mas ele não espera que você apareça do lado dele pra ir um combo. Eu gosto. Atrasar essa Medusa. Vamos ver se você discorda e pega esse kill. Beleza. Tô bravo, velho. Vamos lá fazer essa Gold Peer. A gente faz mesmo. Não vamos fazer, velho. Tem um combo ali. Não vai valer a pena. Se tem um combo aí, deve ter alguém, velho. Eu tô indo com receio. Não sei se vale a pena aí, não. Ó, tem um combo e tem um Janus. Rapaz, ele já gritar? Não tô. Mas não pegou. Só sentiu o dano dele. Tá todo mundo aqui, porque o Janus passou a ult ali, todo mundo vendo. Pelo menos não pegaram a Irina, né? Deve ver. Surrender, velho. Eu pergunto pra que é Surrender? Fala pra mim. Olha aí, ó. Tá 13h15 e 16 minutos de partida. E a gente pegou a Irina. Por que que tão dando Surrender, velho? Eu nem vi quem foi que deu Surrender. Eu tô apostando que foi a Discord. Geralmente, quem mais reclama assim e se acha melhor de todo mundo é que dá Surrender, velho. Tipo assim, meu time é um lixo. É isso que a pessoa pensa. Vamos brincar. É, vamos brincar pra surpreender. Beleza. Eu sempre vou na Arachne, né, velho. É mais fácil de morrer. E que com certeza eu me matará mais rápido também se eu me matar logo. Esses dois não morrem nunca. Eu tô indo assim em penetração. Vou matar. Vai, mata. Oh, ilustre. Tomou bait. E o Hercules, Ronaldinho. Oh, o Driblaudino. Caraca, é aquele safado, velho. O bicho brutamonte desse tamanho aí, não conseguimos acertar. Essas esquivadinhas assim, de um lado pro outro, movimentos assim, aleatórios pra tentar esquivar, quando você não consegue andar reto e sair logo. Geralmente você faz isso pra tentar esperar o cooldown mais skill full ou que vai te dar um dano. É muito útil, galera. Muito útil. Você sempre, você sempre, não fique só na alternativa de só correr reto com o lado ou só tankar o dano. Procure esquivar, independente se você joga no tanque, procure esquivar. Evitar ataques. Primeiro que você, não vai, vai ser mais difícil de matar. Segundo que você acaba meio que tiltando a cabeça da pessoa. Se ela não tiver mente fria, ela vai ser desesperada aí que ela erra mais facilidade ainda. Nessas horas a gente tem que ter, tipo, por exemplo, ADC. Se você ficar segurando o botão de ataque nessas horas, dificilmente você vai acertar. Você tem que esperar, tipo, pra dar um ataque de cada vez com calma. Pro cara não ficar driblando. E mesmo assim é difícil acertar quando começam esses dribles do lado do outro. E quando você for driblar, não tenta só fazer movimento de S. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tipo, vai e volta, anda reto um pouquinho, vai e volta pra cá, anda. Tenta fazer movimentos aleatórios. Pra o cara não decorar a sua movimentação de desviar. Caraca, ele vai embora. Meu corpo tá ali ainda. Eu acho que eu vou morrer. Eu só tentei dar essa esquiva aí porque eu fiquei com medo do Hercules. Dele dar uma retadão K2 me puxar. Talvez se eu tivesse continuado reto, mesmo com medo dele, a chance seria maior nesse momento. Nossa, o que que isso não discorda pra ninguém fazer? Caraca, gente. Isso não discordia é muito ruim, né, velho? Tá pior que eu, criatura. Não, ó, clicando no Jack. É sempre a culpa dos outros, né, velho? Olha lá, tá pedindo desistência. Cara, é sempre a culpa dos outros. A pessoa joga mal, não dá como, não acerta, não sabe jogar. Mas, tipo assim, a culpa é dos outros, velho. Quando você vê gente assim, e você perder por gente assim, fica de boa. Uma hora você passa. Se você tiver a mente boa, disposta a aprender, crescer, ficar enchendo menos saco das pessoas, ou jogar menos a culpa nos outros, pensar nos seus erros e aprender a crescer, uma hora você sobe de elo, você passa, e as pessoas que continuam com essa mentalidade vão ficar aqui, eternamente. Porque tem gente, velho, que na boa, joga smite há anos e não sai desses elos baixos. E daí fala que é impossível sair se não tiver alguém pra jogar junto. Eu não acredito, velho, na boa. Eu acredito que é totalmente possível você subir de elo. E aí, o Ilustre já subiu pra saber? Cara, eu tô subindo. Tô começando agora. Mas eu não consigo acreditar na ideia de que você vai ficar preso num elo baixo, a não ser que você jogue com outra pessoa, jogue em dois. Não, cara. Porque é uma questão de estatística. Se você for 50%, 50% de derrota, 50% de vitória, você continua subindo. Você vai continuar subindo. Porque o tanto que você ganha de pontos pra quando você ganha, pra o tanto que você perde quando você tem uma derrota, é diferente. Não é na mesma quantidade. Então você sempre vai continuar subindo. Lógico que quanto mais alto o elo, mais é exigido vitória. Mas quanto mais alto o elo, melhores são os jogadores que você vai jogar junto. Então, né? Se você jogar direitinho, você vai ter mais vitórias do que num elo baixo, eu acho que mesmo você jogando direitinho, dando o seu melhor, ainda assim as chances de derrota são grandes devido a players que são tóxicos e não entendem do jogo. Como você morreu aqui, olha. Vai lá. Fundun são, извino, truly. 1-0-3-2-5-4-4-4-3-5 1-0-3-6-4-3-1-5-5-9-1-5-1-5-5-6-3-1-5-6-6O-3-6-6-8-4-6-6-6-6-6-7-5-6-6-6 aí agir de maneira boa nossa morri de burrice porque ela tava pingou no mapa ali eu vi que ela veio agora no mapa mas na hora da partida provavelmente não vi velho que para ter parado daquele jeito já eu não vi ela vindo é essa partida está tensa em essa partida tá tensa e ué o combate não compra nada só passou para lá é uma coisa do super galera que eu vejo assim às vezes o supe gasta skill é não tendo ninguém próximo dele tipo o aliado tá chegando não chegou ele já gasta mais que o mais que o que poderia combar com algum aliado mas que de controle que um aliado seria seria positivo ele gasta sozinho eu nem joga de super se tem que ficar de olho tudo isso vai usar mas que tem forma que de controle tem uma ligado para combate se não tem vale a pena que você é suporte você não vai causar dano mesmo o time não tá conseguindo fai tá junto um o bocadinho matando A arachnia quando encosta é terrível. Vamos ver o que eu tô falando na partida. Ah é, eu falei pra tirar os três. Porque por incrível que pareça, a negada ainda luta, fica lutando com Kumba e com Hércules. Eu não sei por quê. Tanta treta com Kumba e Hércules, sendo que tem Arachnia, Jones e Medusa. Pra matar nas TRs. Entendi porque avançou pra caramba, mas ele pediu desculpa. Então, deve ter emocionado e achou que dava conta. Discorde como sempre, né. Tá disposta aí a reclamar, mesmo fazendo um monte de merda e ninguém falando nada pra ela. Tá disposta aí a falar dos outros. E esse Jano vai tirar esse Jano. Tô arrumando isso. O Jano tá chato, velho. Tá chato. Eu querendo que o Jav espere pra eu poder farmar com ele. Olha só como o nosso mapa está seco de ward. A gente não tem visão do jogo, velho. Não temos visão do jogo. E aí dá. A gente vai ter que ficar jogando na defensiva. Onde o nosso suporte está. O suporte está solo. E o suporte dele não está solo, não. Tá todo mundo aqui. E eu quero não tirar a Aracna, mas a Aracna já é o topo. E ela vai vir pra cima de mim. A gente tira a Aracna, mas... O Hercules é muito escroto, velho. É um boneco escroto, velho. Não morre e dá dano pra caramba. É o guerreiro mais forte que tem no jogo, na minha opinião, velho. Que tanca pra cacete, velho. Tanca demais. E dá muito dano, velho. Você faz build de tanque pro maluco. O maluco dá muito dano. Vou desistência de novo. Como me dá ódio disso, velho. Negado de ficar puxando desistência na ranqueada. Eu esperançoso. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Tentando botar a galera pra cima. Bora, galera. Não desiste não. Vamos tentar ganhar. O que essa discorda tá fazendo aí na frente? Recua, minha filha. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado, coxulha. Podia ter matado, mas ficou segurando o ataque básico. Ficou dando o básico no vazio, só perdendo velocidade. E o momento de pausa. Voltando. Beleza. O que que eu vou fechar nessa partida? Vou desistir do crit por fazer o que? Unchival? Não, desistir do crit por fazer o Odisseu. A build minha não tá muito boa não, velho, nessa partida. Eu acho que esse, o meu maior erro nessa build aí foi ter feito essa forja de sangue. Eu deveria ter feito um... um crítico de stack, porque ela foi esse crítico lá. Vai destacar crítico. Acho que seria mais interessante. Ainda mais pra tirar os três caras que dão mais trabalho no jogo. Um ultimate e um combo, eu deveria tirar os três. Vou ter que brincar pra sair da área de perigo. O Arco está aí pra encher o saco, como sempre. Beleza. Tirei Medusa. O Bolt do Janus, ele vai chegar aqui, velho. Lascou. Ok, literalmente, todos os meus parceiros estão perdidos. E a discordia aí perdida? Eu não reparei o que ela tava fazendo, velho, nesse momento. Já não tava com a gente. Isso é bom, baby. Eu sou um bugger. Ué? Ué? Ué, que isso? Meu Deus do céu, cara. O Jano morto ali, velho. Bela último que o Chula falou. O Chula tá pouco pra ela. A gente toque, você só compra a toxicidade do time, velho. Se necessário. Tô falando pra gente ficar junto, né? A lição dessa ranking que eu deixo pra vocês é, galera, não importa o elo. Não vou nem dizer assim, ah, você é elo alto, você teve que cobrar dos outros. Não, se for elo alto, a pessoa errou, mano, ignora, todo mundo erra, velho. Não tem como você ficar criticando o tempo todo porque a pessoa errou e não fez do jeitinho que você achou que deveria ser feito. Porque senão você compra a briga à toa. A melhor coisa é ficar quieto. Você reclama, xinga e zoa na tua casa, mas velho. Abre chat pra ficar, não fica mandando amazing ou you rock pra pessoa que não dito nada, cara. As vezes, tipo assim, a pessoa tá jogando benzaço. Ela chega naquele momento, naquela lane, naquele momento na tua lane e faz uma jogada errada da pessoa. You rock, you rock, you rock. Caraca, mano, a pessoa não viu nada do jogo da pessoa. Ela errou ali. Daí o maluco fica sendo chato. Isso cria só confusão entre o time. Ah, eu tô falando pra galera não separar. Porque é o que tá acontecendo toda hora. Nós estamos no late game e a galera tá separando, velho. A gente tem uma fendis pra defender. É só a gente ficar junto. Mas onde tá o homebats? Onde tá o nosso sup? O mid tá aqui e tem cada um pra cada lado. O sup ainda voltou, mas cadê o homebats pra dar conta com a gente? A gente começou uma TF e cadê ele? É difícil, velho. Porque quando você tá separado, uma TF começa com 3, com 2. Quando o resto do time vai chegar na TF, acabou o jogo, já. Meu maior problema... Agora, a lição que eu tiro de Arctis. Eu joguei muito avançada com ela. Ó, o homebats. Não tá no TF ainda, velho. O homebats não tá no TF. O homebats vai chegar agora. Que eu tive que dar base. Porque tomou um dano do... Tomeu um dano forte do... Do Janus. Os malucos não morrem. A Medusa tá lá no gigante. Caraca, não morre, velho. Eu devia ter feito o Lâmina de Queen, velho. Eu devia ter feito o Executor. Acho que Queen seria melhor. Um Hércules. O Gigante foi deles ainda. Não acerta nada, hein, Skor. Tá pior que eu. Meio que tá em bola. Leva todo, velho. Quero nem saber. É um Hércules, velho. Olha aí, Hércules. É, leva todo. Não vai morrer mesmo essa enhaca. Se eu não tirasse a Medusa, não dá pra derrubar. Onde o nosso Jeb tá? Ele tá contra o Hércules. Onde tá o nosso homebats, velho? Olha aí. Olha aí. Olha isso, velho. Olha o desperdício do jogo. Não vamos levar essa esquerda. O Hércules não morreu. O Jeb passou o tempo todo ali lutando com ele à toa. E o homebats também não tava aqui. Olha só a galera como tá perdendo o jogo de besteira. Eu perguntei, né? Fiquei tão na dúvida. Por quê? Por que ele fez isso? Porque se a gente tivesse focado na Medusa, a gente tirava a Medusa ali dentro, velho. Ele tancava a Fênix e a gente tirava a Medusa. O homebats tava perdido no mapa, farmando. Não sei o que nessa altura do campeonato, se ele podia estar com a gente e levar daquela esquerda. Decisões erradas, velho. Leva a gente sempre à desgraça do jogo. Eu tô jogando muito pra frente com a Arthress. É tipo, me expondo muito pra tentar atacar os caras. E já que eu não tenho uma guarda pra... Não tem guarda sendo feita pra mim. Eu tenho que ir pra cima. Ó, eu blinquei e fui pra cima. Se eu não faço isso, eu sobrevivo mais no jogo. Mas eu não sei se se eu não fizesse isso, como que ia ser a partida, velho. Eu talvez... Talvez teria dado melhor, velho. Eu ficava recuado. Tivesse um pouco mais de paciência. Mas eu tô tendo que, tipo assim... Ir pra cima, velho. Entrando no meio da TR pra tentar bater nos caras. Porque o Hércules e o Kumba estão fazendo uma guarda muito forte, velho. Cara, se eu discordia não acerta nada, velho. Coitado. Tá tenso, velho. Quantas vezes eu podia acertar isso aí quadradinho. E pior. Se você encerra o quadradinho do discordia, na minha cabeça. Errei o quadradinho. Não adianta eu lançar um, velho. O cara já foi embora. Já tá fora do range. Porque eu vou gastar duas skills. Eu teria que mudar a minha build pra poder jogar a terceira forma agressiva. Eu tô confiando muito na Forja. Que eu vou entrar no Blink-Ut, combate, pegar um kill com Forja. Vou pegar outro kill com Forja. No entanto, eu não fiz lâmina de Grimper. Toda hora eu não consigo bater nesse combate. Nesse combate, nesse combate, nesse Hércules. E eles fazem guarda. E o Janus joga bem recuado. E a Aracna é escrota quando encosta. Se eu não tiver skill pra poder combate contra ela, me massacra. Nesse momento, eu dou uma calça pro time. Pedindo pra que eles joguem na recuada, na defensiva. Afinal, o Titã tá miado. E ao invés de eu ficar aqui na defensiva. Mesmo que eles não estejam aqui, eu vou atrás deles ali, avançado. E o que dá uma grande merda. E a gente perde o jogo, como vocês vão ver aí. Considerações finais com relação a essa partida ranqueada. O que eu preciso aprender com essa partida? Primeiro, posicionamento. Eu preciso melhorar bastante nas TFs. Quando se trata de Artemis, principalmente. Eu tô me expondo muito. Apesar de ter um Blink-Ut que dá um combo legal. Eu acabo me expondo demais. E segundo ponto, prestar melhor atenção nas minhas builds. Que elas não estão legais. Eu me embaralho muito na hora de montar as builds durante a partida. Prestar mais atenção nesses detalhes. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos.